Amo você Seu jeito de ser Me pegou sem notar Sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo Em dobro a paixão Já provei Da maçã E é você quem eu quero Tudo bem, sou teu fã Eu confesso Te espero amanhã Nosso amor É lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor É lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amo você Fica comigo Uma frase Um papel Uma noite Um hotel Só nós dois Só nós dois Com você Minhas cartas Tão todas na mesa Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor É lindo É lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor É lindo 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 Devolver todo o apaixonado que o nosso amor Quando você não fiz essa canção Quando ela ganhou o meu coração